Pessoal, continuando a série de gerenciamento de projetos com o Projet 2010, vamos abordar agora a criação do recurso tipo material. O que pode ser material no meu projeto? Tijolo, betoneira, computador, tudo que for material que eu vou usar de recurso do tipo material. Então vamos lá, abrindo minha planilha de recursos. Dois cliques na minha célula, vamos colocar o nome do recurso, no caso água. Qual é o tipo? Tipo material, então ele tem outro comportamento diferente do trabalho, diferente do custo. Qual é a unidade desse material? Também é importante, a gente vai mudar a quantidade e isso vai influenciar diretamente no preço, no custo da utilização desse material. Vamos ver mais à frente. Então tá bom, criamos um recurso do tipo material, é água e a unidade são litros. Vamos lá, vamos criar mais um, outro recurso do tipo material que eu vou usar nos próximos exemplos. Tijolo, nome, tijolo. Então eu vou usar tijolo no meu projeto. Ele é o recurso do tipo material. E qual é a unidade do material? Milheiro. Então eu vou poder utilizar um milheiro, meio milheiro, dois milheiros e meio e precificar também a quantidade do uso desse material. A gente vai cruzar essas informações mais à frente. Então aqui eu tenho um recurso do tipo trabalho e dois do tipo material. Ok? Tem pessoal falando sobre o Projeto 2010, criação de recursos do tipo material. Espero que tenham gostado. Vamos continuar.